Vinícius tem 10 anos e é muito esforçado e tanta dedicação acabou numa oportunidade de dançar no maior parque temático do mundo, a Disney. Não passou nada na minha cabeça que seria eu e quando ela falou o meu nome, eu pensei que fosse outro menino. Aí ela falou meu nome completo, aí eu comecei a chorar de emoção, por conta que é um sonho não só pra mim, mas também encontro várias crianças que não tem condição. Vinícius mora em Goianésia e é de família simples. Quando começou nas aulas de balé na escola, enfrentou preconceito até dentro de casa. Com o tempo as coisas mudaram e o menino não desistiu do sonho, em boa parte graças à ajuda da professora. Eu comecei a pedir pro Vinícius fazer aula escondido, falei não, vem, depois a gente vê o que faz. Mas o difícil é porque ele começou a evoluir muito rápido. E aí logo a gente trouxe uma audição do balé Bolshoi aqui pra Goiás e foi aqui na minha escola. E o Vinícius deixou todo mundo assim, encantado. O prêmio que rendeu o convite pra dançar no exterior não cobre as passagens e nem a despesa pessoal dos dois. Pro sonho virar realidade, ele e a professora precisam de 25 mil reais. A hospedagem ele tem, todos os ingressos lá ele vai receber, mas a gente tem que arcar com a passagem aérea, a alimentação. Eu que vou acompanhá-lo nesse momento durante todos os ensaios. A viagem pra Disney é só em setembro. Até lá o Vinícius continua treinando duro, se bem que é o que ele mais gosta de fazer. É um sonho não só pra mim, mas também quanto várias crianças que não têm condição. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho hoje e estou muito feliz por tudo mesmo.